Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para mais uma conversa desta feita ao redor da mensagem O Sinal. O Sinal, todos nós sabemos, foi a manifestação do ministério do Filho do Homem, que foi a mesma vida de Jesus Cristo através do seu servo, o anjo de Malaquias, capítulo 4. Veja, ele toma o seu corpo e o meu corpo, disse o profeta, e dá dons. Veja, ali estava agora a manifestação da promessa de Lucas 17, 30, de Malaquias 4, São João 14, 12, São João 14, 20 e tantas outras escrituras. São João, capítulo 15, ele havia explicado que são as varas que dão fruto, que manifestam o mesmo tipo de vida que esteve em Jesus Cristo há dois mil anos atrás. E ele fala que esse tipo de sinal, ou seja, a manifestação do Filho do Homem, só poderia aparecer aqui no tempo do fim, momentos antes do juízo golpear a terra. Porque essa é a hora em que o anjo assinalador tem percorrido o mundo para assinalar os eleitos, os que têm seu nome no livro da vida do Cordeiro e que não suportam a imoralidade, o pecado que está sobre a terra nesta hora. Nós estamos vivendo os dias de Sodoma e de Gomorra, mas é um povo predestinado por Deus, veja, que é propriedade sua, que recebe o selo da promessa. O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é o selo da promessa indicando que somos propriedades do Deus Altíssimo. Então ele prega a mensagem, o sinal, mostrando que esse tipo de manifestação só poderia vir aqui no tempo do fim, momentos antes de Deus golpear a terra com o julgamento. Então primeiro ele faz uma preparação, veja, ele envia um profeta, logo depois ele vindica esse profeta como uma coluna de fogo, veja, o mesmo pilar de fogo que guiou o povo para fora do Egito, foi o mesmo pilar de fogo que o apóstolo São Paulo viu no caminho para Damasco, e esse mesmo pilar de fogo tem aparecido aqui no tempo do fim, tem sido fotografado pela ciência para provar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E em seguida ele manda o sinal, veja, o sinal do tempo do fim. Então, na mensagem, no livro de Apocalipse, capítulo 14, citando a mensagem dos três últimos anjos de Apocalipse, tivemos sete, mas os três mais importantes foram os três últimos, Lutero, Wesley e o anjo de Malaquias, capítulo 4. E a mensagem do anjo de Malaquias 4, do anjo de Apocalipse 10, 7, foi para aplicar o sinal, foi para colocar a igreja num lugar de segurança, e esse lugar de segurança é em Cristo. Então está escrito, Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado, sem mistura, no cálice de sua ira. Então tivemos uma mensagem em Apocalipse 18, 4, que é do mesmo anjo de Apocalipse 14, sai dela, povo meu, para, ou melhor, para que não sejas participando dos seus pecados e não encorras em suas pragas. Então esse é o mesmo anjo da sétima era da igreja, é o mesmo anjo do sétimo selo, é o mesmo anjo da sétima taça. Há já visto que em São João 17, João escreve, E veio um dos sete anjos, que tinham as sete taças, veja, e mostrou-me o mistério da grande Babilônia. Essa é a mensagem do anjo de Apocalipse 17, mostrando para nós a Babilônia aqui no tempo do fim. Babilônia no começo da Bíblia, Babilônia no meio da Bíblia, e Babilônia no final da Bíblia. Essa foi a mensagem de Malaquias 4, foi a mensagem do anjo de Apocalipse 17, é o mesmo anjo. Então na mensagem O Sinal, a partir do parágrafo 181 a seguir, essa é uma mensagem muito importante para esta hora que nós estamos vivendo, haja visto que ele disse, que depois dos sete selos, a mensagem mais sobressaliente do seu ministério era a mensagem O Sinal. Porque essa é a mensagem que colocaria o povo no lugar de segurança, que colocaria o povo no seu pavilhão, no lugar secreto, no lugar seguro, nesta hora, antes que as pragas caíssem, as pragas de Apocalipse 6, referindo-se ao quarto anjo. Veja, então ele diz o seguinte, agora, vamos parar por uns momentinhos, naquele relógio ali, vamos lembrar em nossa mente o que ele prometeu que aconteceria nos últimos dias. E eu me pergunto se a nós também não nos convém fazer uma averiguação. Vem, veja, ele havia tomado Lucas 17 para mostrar os dias de Sodoma e de Gomorra e para mostrar o último sinal que foi mostrado para a semente real antes que Sodoma fosse queimada. E aqui agora, nos nossos dias, nos dias de Ló, o mesmo sinal que foi mostrado a semente real foi mostrado para nós aqui no tempo do fim, antes do julgamento golpear a terra. Então, veja, ele tinha feito todas essas coisas e ainda assim eles não desejavam se arrepender ou crer na mensagem do dia. Eles continuam a não desejar, embora tenham sido exposto ante eles e certamente tenha sido mostrado. Veja, temos aí Janes e Jambres realizando os mesmos sinais de maravilhas que foram feitas pelo anjo de Malaquias 4. E esses falsos ungidos vêm para confundir aquele que não é eleito, para embaraçar aquele que não foi predestinado para receber essa mensagem. Então, ele continua, e quando você vir tais coisas sucedendo, isso é um sinal de um juízo muito próximo. Que coisas estavam sucedendo naqueles dias? Veja, o aparecimento do mesmo anjo que apareceu para Abraão estava ali na plataforma realizando os mesmos sinais. Esse era o sinal, a vida literal de Deus, porque Abraão chamou aquele homem de meu senhor e o adorou. Veja, o juízo seguirá tais coisas. Então, o que segue a mensagem do Mambrana depois que ela é rejeitada? Depois que vieram os zombadores, vieram os críticos, vieram os falsos ungidos? Veja, o julgamento. Entre o aparecimento do anjo Abraão e a queima de Sodoma não há mais sinais. A mesma coisa aqui no tempo do fim. Veja, sempre tem sido assim e não será nenhuma exceção. O juízo segue a graça. Quando a misericórdia é desprezada, não resta nada senão juízo, assim ele será ou ele sempre seguirá. O que eu quero lhe dizer é que os julgamentos já estão assolando a terra desde que o anjo de Malaquias 4, o mesmo anjo que apareceu para Abraão, jogou aquela pedra ao alto, lá no Quênio Sabino. Veja, logo a seguir ele chamou o julgamento sobre a terra, ele disse está feito. Logo tivemos aquele grande terremoto que quase afundou o Alasca e depois tivemos várias pragas como a Aires, gripe espanhola, gripe suína, agora a Covid-19 e foi até mesmo colocado um número para anunciar o ano em que ela apareceu. Veja, o último anjo a sair da terra foi Billy Graham. veja, e ele saiu em 2018, logo depois de sua saída. Essas pragas terríveis começaram a acontecer. Veja, o que, aonde é que nós estamos? Que dia estamos vivendo? Estou tentando lhe dizer que se estamos aqui ainda tem graça para a igreja. Se você sente um pequeno puxão, corra para o esconderijo e o esconderijo é o tremendo batismo com o Espírito Santo. Veja, 2018, a Bíblia fala que quando Ló saiu do Sodoma, choveu do céu, fogo e enxofre. E Billy Graham representa a Virgem Nécia. Ele representa Ló. Ele foi conselheiro de presidentes, tentou mudar as leis do país, trazer a igreja ao arrependimento, mas não conseguiu nada. Mas ele foi um sinal de que quando ele saísse de cena, as pragas logo em seguida começariam a cair. Pense, 2019, Sodoma e Gomorra estão em Gênesis 19. Apocalipse 19 são as aves sendo chamadas para a grande ceia. Essas aves são demônios para comer as carnes das pessoas? Então, amado, veja, agora a cena. Todo acontecimento espiritual é um sinal de Deus. Veja, os dias da vinda do filho do homem, nós já estamos muito além. Veja, seja cuidadoso, observe isso e veja, note, todo acontecimento espiritual, tudo que sucede é um sinal para ir a um lugar seguro rapidamente. Veja, Noé foi um sinal para a sua geração, Elias foi um sinal para a sua, João foi um sinal para a sua, vem tudo. A mensagem da hora é um sinal, observe-a, veja o que ele está fazendo, é um sinal, tudo tem um significado. Por isso, ele prega a mensagem ou arrebatamento baseado no Salmo 27, verso de 1 a 6. aonde ele chama a igreja a esse lugar seguro, ao seu lugar secreto, ao seu pavilhão, aonde mil cairiam de um lado, dez mil do outro, mas a verdadeira igreja não poderia ser atingida porque ela está assinalada. A ordem foi dada aos anjos em Apocalipse 7, não toqueis naquele que tem o sinal, Apocalipse 9. Veja, o sinal é o Espírito Santo, o sinal é o Espírito Santo, como é que você o recebe? Crendo na mensagem, crendo nela, não apenas andando ao redor, lendo ela, falando dela, mas vivendo a mensagem. Leia todos os dias, medite todos os dias, coma essa mensagem, vá até o anjo, tome o livro da mão do anjo e coma-o. Tenha certeza de que o mundo já morreu para você, de que todas as suas ideias estão mortas, de que você está morto para tudo e vivo para Jesus Cristo, crendo nessa verdade. parágrafo 185 para encerrar. E em nenhum outro tempo esse tipo de mensagem podia ter sobrevindo. Por que não? Porque agora é o tempo do fim. Porque agora é o tempo do anjo assinalador. Ele veio antes que as pragas caíssem. Veja, esses são os dias do Sonoma e Gomorra, esses são os dias de Ló, não podia ter vindo antes. Não podia ter vindo no dia de Lutero, não podia ter vindo no dia Wesley, tampouco poderia ter vindo no dia Pentecostal. Não podia ser assim. Veja, não há tal coisa, não tem acontecido e no entanto estávamos prometidos na Bíblia. Vem, nós estamos no fim. Nada podia acontecer, não podia ter acontecido até esse tempo. Veja, e está acontecendo conosco, veja, está acontecendo como sinal. Qual será o sinal? É o sinal do fim. É o sinal de que o julgamento já vai cair. Melhor, já está caindo, já estamos usando máscaras. Centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo já perderam suas vidas. Dificilmente há uma família onde alguém não foi chamado ao julgamento e não está poupando ricos e pobres. Veja, sábios, pessoas humildes, crianças, pais e mães. Veja, ó, estimado povo, meu irmão, irmã, entre debaixo daquele sinal rapidamente. Não aceite nenhum substituto. Não, não, não faça isso. Não simplesmente o imagine, fique até que você saiba que o sinal está aplicado até que seu todo, a mente que estava em Cristo esteja em você, até que todas as tolices do mundo hajam desaparecido. Veja, até que ele seja todo o desejo do seu coração. Vê? Isso, então você sabe, então você sabe que algo está acontecendo. Jesus disse, estes sinais seguirão aqueles que creem. Não crentes manufaturados, mas crentes, está vendo? Agora, não queremos arriscar isso de jeito nenhum. você não deve arriscar. Irmão, que Deus te abençoe e eu espero sinceramente que essa conversa tenha ajudado. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.